E tamo de volta, com mais Total War For All. Tô aqui recrutando, né? A gente terminou... Cala a boca aqui, ô Laos. Terminamos o vídeo passado recrutando os machadeiros aqui no Urag. E eles vão nos ajudar para caramba na próxima batalha que virá aqui na cidade de Taruntasa. Bom, vamos passar o turno. Eu tava pensando em recrutar um exército a mais. Recrutar um general a mais. Será que valeria a pena, galera? Vamos recrutar. Pronto. Agora a gente tem um exército a mais aqui. Equipa armadura média. Equipo escudo. Vamos ver aqui. Equipa consorte... Consorte cananita. Equipa esse cara aqui. Equipa um batedor. Picareta de pedreiro. Ponta de... Isso aqui eu não sei se vale a pena, mas eu vou equipar nele porque pode ser útil, né? Vamos lá. É... Este exército aqui de horda é fraquíssimo. Fraquíssimo. Não dá nem pra recrutar nada aqui. Eu vou correr com esse cara pra cá. Pra onde tem um entreposto aqui. Porque eu acho que dá pra recrutar onde tem a... Aonde tem a fortaleza dos Shirdanas. Dá pra recrutar unidades Nurag, se eu não me engano. Vamos lá. Passar o turno. Dá pra invadir a cidade com o Yolaus, hein? Eu acho que eu não preciso nem destruir esse entreposto... Esse posto vigia aqui. Vamos lá. Vamos vir direto pra cá com o nosso... Nosso soldado aqui. Não tem como entrar. Deixa eu ver... Eu acho que eu vou usar a carruagem casca, escaramossadora. E o escudeiro canalita veterano. Quando eu puder, no próximo turno, fazer as coisas, eu vou fazer. Mas, por enquanto, eu vou ficar com esses personagens assim. Vamos destruir aqui... Tudo que tem aqui pra poder atacar o Kurunta. Devasta. E agora ataca. Nós temos as melhores unidades do jogo. Que o jogo pode nos dar. Vamos lá. Eu acho que eles têm pouquíssimos arqueiros, né? Nossa, eu não vou nem usar escada. Eu vou usar só torre de cerco. Vamos lá. Só torre de cerco. No próximo turno, a gente vai acabar com ele. Não tem nada pra fazer aqui. Vamos passar. Ok, vamos lá. Orar para o Sil. Pegamos o bônus aqui. Vamos lá. Acampamento. Vamos ver o que dá pra recrutar. Olha só. Shirdanas, galera. Pronto. Isso é ótimo, cara. É muito bom que a gente possa recrutar Shirdanas. O que eu posso fazer aqui? Área de exercício. Deixa eu ver o que eu tô recrutando mesmo. Machadeiro. Eu preciso de lanceiros, né? Eu poderia buildar isso aqui pra ganhar mais spoilers e tudo mais. Mas eu acho melhor fazer recrutar. Mas eu acho melhor fazer recrutamento de lanceiros. Eu tô sem mão de obra, não adianta, né? Vamos recrutar aqui. Vamos lá, Yolaus. Excitement ahead. Excitement ahead. Vamos invadir. Eu poderia auto-resolver. Seria vitória acirrada, né? Mas seria uma estupidez tremenda. Vamos invadir. Eles não têm arqueiros. Eu tenho pontos pra gastar aqui. Cara, o Kuruntu é forte. Eu quero essa espada dele aqui. Será que eu consigo roubar dele se a gente ganhar a batalha? Vamos lá. Aê, vamos lá. Vou arrumar aqui bonitinho. Eu acho que o melhor... O melhor ataque tem que ser... Cara, a capital do Kuruntu é bonita. É uma capital bem bonita. Eu acho que eu vou atacar... Tem que ser por uma região que seja fácil. Ó, por aqui seria bom pra tomar a torre principal, né? Por esse lado aqui. Acho que por esse lado aqui é o melhor lugar. Vamos lá. Não, sai daqui. Vem pra cá. Vamos juntar o exército. Vem pra cá. Todos lanceiros, vem pra cá. Yolaus, vem pra cá. O Yolaus já tá com buff de investida. Eu tenho que lembrar disso aqui. Nossos machadeiros. Vamos ver esses machadeiros. Olha isso, galera. Olha isso, cara. Só machadeiro foda, mano. Eu adoro essas unidades de machado de duas mãos. Sempre foram unidades que... São legais pra caramba nos Total Wars. Vamos pra cá. Deixa eu pensar como é que a gente vai fazer esse ataque aqui. É o seguinte, escadas aqui? Escadas aqui na lateral? Acho que seria uma boa ideia, não seria? Tira esse maluco daqui. Bota esse cara aqui. Cadê os outros equipamentos, né? Caramba! Ah, tá aqui. As escadas estão aqui. Eu pensei que tinha perdido os equipamentos. Você tá maluco? Vamos vazar pra cá? Aqui eu acho que é o melhor lugar pra invadir. Eu vou vim com esse pessoal aqui. Talvez... Vamos usar... Dano 44. Nossa, os machadeiros são muito superiores aos espadachins. Vamos utilizar... Espadachins e machadeiros nas muralhas aqui. Os demais a gente manda pela frente. Como eu vou jogar com todo mundo, eu não sei. Vamos usar os arqueiros sírios aqui. Arqueiros sírios? Não, né? Arqueiro Shirdana. Caçador e Shirdana. Vamos pegar os lanceiros aqui que sobraram. Só sobrou um lanceiro. É verdade, só sobrou um. Fica aqui você. Você, 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 você. Perfeito. Perfeito. Vamos lá. Ataca aqui. Olha isso, cara. Não dá pra subir. Pera aí, pera aí. E você pra cá, então? E você pra cá, então? Vai devagar, paluncifú dele. Aqui não tem... Nossa, o Kurunta tá bem no portão, né? Vou matar esse velho. Vamos ir pra cá. Vamos ir pra essa direção aqui. Vamos lá, destruir aqui. A gente vai apanhar, hein? Já tô até vendo. Vamos acelerar aqui. Aqui a gente vai chegar certinho. Eu queria ter feito uma torre de cerco, mas a escada é melhor. Escada chega mais rápido, você invade melhor. Não vou tacar fogo lá dentro. Vou mirar nas unidades que tem aqui. Será que eu consigo matar os escaramossadores que tem aqui? Eu acho que dá pra matar uns aqui com flechada, né? Eles têm armadura, cara. Não é fácil matar eles, não. Acho que eu vou mirar no Kurunta. Vamos lá, vamos mirar no general inimigo, vai. Eles estão descendo da muralha, lembra essa minha? Olha o Kurunta aqui, mano. Tomando flechada aqui, o velho. Tá morrendo ele. Tá morrendo. O poder de penetração desses arqueiros é sensacional. As unidades vão morrendo junto com eles aqui. Vamos desacelerar pra ver. Olha isso aqui, cara. A IA é obrigada a ficar no portão, né? Eu acho eles tão burros. Eu queria que tivesse uma atualização onde a IA fizesse o cerco igual no Medieval 2. Aqui em cima, aqui... É muito mais inteligente por parte da inteligência artificial, né? Matamos o Kurunta. Ah, não, velho. Caramba, velho. Matamos o cara, velho. Beleza, chegou aqui a... Chegou aqui a parada. Vem pra cá. Vocês vêm pra cá, pra... Pra escada aqui. Empurra a escada direita, maluco. A escada é empurrada por telepatia, galera. A escada desse jogo aqui é empurrada por telepatia. Adoro isso. Vamos ligar o modo saqueador aqui. Pra quando a gente entrar na cidade... Sair saqueando a porra toda. Mata esse outro general aqui. Sem general, os caras tão ferrados. Olha que bonito, velho. Olha isso aqui, na parede. Os desenhos da... Da antiga civilização dos caras. Muito maneiro. Acredito que esses desenhos ainda existam em sítios arqueológicos, né? Se a gente for... Pesquisar sobre, a gente vai achar. Abriu o portão? Vamos pegar nossos... Nossos machadeiros aqui. E vamos invadir. Ataca aqui. Ataca aqui. Vamos lá. Enquanto isso, tá chovendo flash aqui dentro. Vai acabar a munição já já. Nossos machadeiros tão chegando aqui. É morte. É kill. Os caras tão subindo aqui, vai... Os inimigos não vão durar muito tempo, não. Esses guerreiros cascas. Ahn... Recue, meus arqueiros. Vocês lutaram bem. Como que eu vou usar esses caras aqui, hein? É sempre uma dúvida que fica. Ahn... Vem pra cá vocês. Vem pra cá vocês. Deixa eu ver aqui. E... Iolau vem pra cá pro meio. Vamos entrar aqui. Não temos escolha. Invade aqui. Bufa todo mundo aqui com Iolau. Você ativa isso aqui e vem pra cá. Os inimigos meio que já estão fugindo já. Se a gente vai ganhar ou não, não sei. Olha os machadeiros caindo na porrada, cara. Toma! Caramba! Os caras tão fugindo? A gente ganhou aqui? A gente ganhou aqui, hein? Acho que é nosso aqui, galera. Vem pra cá. Acho que a gente ganhou aqui. Mata esses caras aqui, Iolau. Tá faltando os carinhas do outro lado ali pra gente ganhar. Vem pra cá, pra baixo. Vem pra cá, pra baixo. Não, pera aí. Ataca aqui pelas costas aqui, os caras aqui, os invasores casca. Sobe aqui. Esses caras na muralha aqui estão aguentando muita porrada. Vamos ir aqui. Fica aqui. Segura aqui. Vocês segurem aqui. Quem vai me enfrentar? Spearman! Iolau e os seus amiguinhos vêm pra cá. Enquanto os machadeiros vêm pra cá, a gente segura aqui. Não tem nenhuma carruagem, né? Carruagem é um problema. A gente precisa de carruagem. Beleza, esses caras aqui estão todos morrendo. Esses cascas aqui. Estão todos cercados aqui pelos nossos machadeiros aqui. Uma hora vai morrer essa cor, não vai? Pronto, ataca aqui. Fica aqui. Seca aqui. Esse cara aqui não vai voltar não, eu acho. Vamos vir direto pra cá pra gente tomar o templo ali do Kuruta, né? Vamos vir direto pra cá com os machadeiros. Cadê o Iolaus? Porra aí, Iolaus. Vem pra cá, Iolaus. Vamos charajar esses caras aqui. Agora meio que ativou o Mormaço. Tá ficando mais calor agora, mas a gente vai ganhar. Beleza, subimos aqui com os carinhas aqui. Desce aqui. Ganhamos aqui. Na briga. Voltando pra correr. Ahn, você e você. Você e você vim pra cá. Você e você vim pra cá. Maluco? Olha os caras voltando aqui. Vem pra cá. Eu vou tomar a torre principal aqui, cara. Vamos vir aqui. Os caras estão correndo de mim. Olha isso. Esse é o lugar. Beleza, aqui a gente ganhou. Continuem. Continuem, machadeiros. Esse cara aqui tentando entrar aqui. Matar esse cara aqui. Não vai conseguir entrar, não. Vamos lá, porradaria. Pronto. Não deixa entrar, não. Não deixa voltar, não. A guarita é nossa. Olha aqui. Não pode nos romper. Mete lança aqui. Meus cheiro danas. Vamos tomar essa região aqui pra gente. Vamos tomar essa região aqui pra gente. Aqui eu estou. Eu acho que aqui vai dar merda. Vamos vir aqui. Esses caras aqui são muito escrotos, cara. Vem pra cá. Se não segurar aqui, a gente vai perder. Beleza, seguramos o portão aqui. É nós. Vamos vir aqui. Olha isso, cara. Por que vocês estão parados? É impressionante. Vamos chargando aqui. Vamos chargando aqui. Vamos usar o modo avançar, causar pavor aqui. Pronto. Agora a gente vai acabar com eles. Agora acabou. Vamos lá. Os caras vão avançar. Causando pavor no inimigo. Ah lá, correram. Beleza. Aqui a porradaria vai comer. Vamos dar a volta. Não tem ninguém descendo aqui pelas cores. Vai descer um. Vamos ficar aqui. Vamos lá. Ataca aqui. Vamos vir aqui. Nossos machadeiros estão ganhando aqui. A porradaria está estancando. Estou arrastando com você, Sol. Acabou, Spiers. Acabou. Conseguimos. Olha. Eu vou dizer que eu esperava mais do Kurunta. Ele está muito fraco. Facções de hordas são tão overpower que a gente só atropela. Aê, Kurunta. Kurunta. Kurunta, Kurunta, Kurunta. Ele não morre, né? Por ser uma figura... Olha quanto que os machadeiros mataram, cara. Cento e pouco cada um deles. Vamos só devastar e pegar os loots aqui. Beleza. Deixa eu ver aqui. Ganhamos uns atributos aqui. Ganhamos uns itens. Vamos ver. Isso aqui não é bom. Esse aqui, aspirar, é bom. É uma técnica boa. Vamos ver aqui. O que a gente ganhou ao derrotar o Kurunta? Uma lança com ponta de obsidiana. É legal, mas o Yolau com espada é melhor. Um contador de histórias. Satisfação e reposição ao acampar. Interessante. Estandarte das planícies. Olha só. Menos manutenção para as unidades da planície de Isua. E a duração de matar prisioneiro aumenta. Olha. Acho que eu vou usar no outro boneco. Linha de visão e chances de auxiliar. Eu acho que o contador de histórias é melhor. Reposição. Não, eu vou usar no outro boneco. Vamos lá. Contador de história. Vamos usar o estandarte da planície. Boneco de treino. Velocidade de recarga. Esse aqui vai ser mais útil para ele. E vamos usar a lança de obsidiana, né? Pronto. Esse cara agora vai refletir. É, vai refletir. É refletir, né? Esse cara aqui vai bloquear os ataques dos inimigos. Não sei se eu tenho recurso. Falta mão de obra para fazer unidades aqui, né? Não pode construir estrutura? Como assim? Ah, eu tenho que estar nível 2 para fazer estrutura? Deixa eu ver. Tem que construir... Ah, mano. Tudo no nosso exército é tipo nível 1, tá ligado? Agora que eu tô vendo. Eu acho que eu não vou querer que essa facção seja de nível alto. É claro que eu vou querer unidade, né? Vamos fazer isso aqui. Só para a gente ter trabalhadores. Porque o meu objetivo era fazer isso aqui para poder saquear. Só. Era o meu objetivo. Não era ter um exército muito poderoso, não. Era ter um exército para saquear. Ah, não tem mais o que fazer aqui. A gente humilhou o Kurunta. Tirou tudo dele. Vamos fazer tudo, né? Vamos fazer tudo do dele. Vamos ver aqui. O sul de Hachi foi devastado. É nosso. Deixa eu ver. Hachi central. Caramba, eu tenho que entrar cada vez mais no território de Hachi. Deixa eu ver aqui Laranda Tem uns lugares que eu tenho que destruir por causa da quest que eu peguei Mas agora eu tô em dúvida Eu peguei uma questzinha que me manda destruir isso aqui, ó Tuana Rubistra Onde é que fica Tuana? Ah, Rubistra tá aqui Tuana é lá em cima Ah, tá bom Então eu vou ter que destruir essa região aqui Que tem ouro, que é justamente o que eu preciso, né Caramba, cara Madeira também precisa Caramba, velho Caramba Eu queria poder recuperar a atitude de caça Mais movimento Uai, não entendi O que a atitude de caça faz de diferente? Essa atitude de caça Ela Ela é bugada no Total War Troy Hum, vamos vir pra cá Ela dá debuffs no inimigo, né Deixa eu ver aqui, ó Movimento de terra pro inimigo em lugar devastado Menos 20% Movimento em terra numa região devastada Mais 20% É pra mim isso aqui Dano por desgaste pro exército inimigo Mais 10% Isso aqui é pra mim Interessante Hum, vamos passar A civilização estar em crise Bufa a gente, né Povos do mar A gente ganha mais buff Conforme as civilizações estão em crise O Sheer Dana ganha investida Esfoliar Mais recursos Blá, blá, blá A gente tá super bem Hum, deixa eu ver Vem pra cá Caraca, a movimentação é muito grande Com esse exército Na postura de Na postura de caça Vamos lá Vamos saquear tudo aqui Vamos causar o Rebu aqui Hum, olha só A guarnição dos inimigos é bem poderosa, né Hum, deixa eu ver aqui Eu tenho 65 Cara, não vou gastar nada Porque só tem unidade ruim Nesse lugar aqui Hum, é mais um cerco esse, né Vamos lutar, vamos lá Vou dar pra vitória acirrada Por que que o Yolau E o Machadeiro Aleatório Vão apanhar numa vitória acirrada Não faz sentido Pera aí Deixa eu ver se eu posso pegar esse cara aqui E mandar aqui pra cima Não, não tem nem como fazer um cerco aqui Mas vamos lá Se eu pudesse eu faria um cerco ali em cima Pra segurar aqui Eu acho que tem como mandar Vamos vir aqui Droga, não vai dar Não vai dar Ah, maldição Não tem como Não dá, mano Vamos lá Vou atacar sozinho E vamos lá Eu dividi meu exército aqui Eu vou tentar lutar contra o inimigo aqui Meus Machadeiros Eu vou tentar usar pra Cair na porrada aqui E o restante Eu vou vincar pra frente Eu tentei iniciar uma batalha em um local Que fosse estar claro Mas do nada veio um nevoeiro, cara Eu tentei três vezes conseguir um clima bom Mas aí veio um nevoeiro O nevoeiro vai ferrar com a gente Vamos ir direto aqui Vamos acabar com esses inimigos aqui Nossos Machadeiros saindo do mato É a visão do inferno, cara Os caras tem tudo medo Vamos vir aqui Vamos antecipar esses malucos aqui Vamos dar porrada aqui Meter machadada aqui Olha a velocidade que os caras correm, mano Os caras são rápidos Ataca aqui Ataca aqui Cercado Vem pra cá Nossa, pegamos os caras aqui Doide, já era Vamos lá Ataca pelas costas aqui Com o machado Os caras estão tentando correr da gente Estão tentando fugir aqui Os caras Os lanceiros estão tentando fugir dos machadeiros Vai acabar aqui Já era Todos os reforços inimigos já eram aqui Não tem mais o que fazer aqui Já era Vamos vir aqui matar os slingers aqui Os fundeiros inimigos aqui Você pra cá Você pra cá Os arqueiros estão causando um estrago aqui Vamos vir aqui Os arqueiros estão tentando correr da gente On our way Fight for glory Start marching Reign arrows Start marching Arrows ready Move forth Reign arrows Volta pra cá Beleza Beleza Os reforços inimigos já acabaram aqui Não tem mais reforços aqui Acabou Agora como eu vou entrar aqui Eu preciso pensar Vamos lá Vamos atacar aqui Vamos meter flechado ali dentro Avança A atitude avançar aqui Vai ajudar um pouquinho Vamos lá Vem pra cá Vão vim aqui Só machadeira aqui Cadê os caras aqui Os caras deram uma surra aqui Vamos vim pra esse lado aqui É bom que eles são rápidos Vai ser fácil Aqui vai ser um pouquinho chato de quebrar a formação Mas a gente quebra Tá morrendo tudo aqui Vamos vim aqui Ataca aqui Divide os dois ali em grupo Melhor coisa que a gente faz Vamos lá Vamos pra cima Ative esse modo aqui Causa pavor aqui Deu aquela bugada né Que a gente já conhece Mas vai dar tudo certo Eu vou vim pra cá com o Yolau Vamos vim aqui O Yolau vem pra cá Vim aqui Vim aqui aqui vai dar para segurar o suficiente quando os machadeiros chegarem aqui e a gente já já junto com o Iolaus eles vão quebrar os caras aqui na porrada vem para cá oh caralho vem para cá pronto ganhamos aqui vou tomar essa fonte de água aqui os caras estão cansados eu vou pegar aqui não tem volta mais gente né mandar esses caras aqui para cima vamos ver que demora eu lá vamos ver aqui e você para cá e você para cá e vai dar certo beleza enquanto isso nossos lanceiros estão esses cara não anda vem para cá porra os caras estão lutando com os outros aqui que já tá morto já vem para cá vamos fechar as saídas dos inimigos aqui fecha aqui fecha aqui com os arqueiros não vai entrar ninguém aqui pronto aqui os caras pediram para apanhar né aqui esses espadachinhos luvitas pediram para apanhar né burrice era só ficar ali e aí 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 o que eu dei a volta já tava e aí e aí e aí e aí e aí e aqui pronto aqui já era aqui não tem mais como não tem mais como ninguém voltar aqui agora esses caras aqui fica aqui geral tá todo mundo cansado sai dessa merda de formação aqui e aí 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 e aqui a gente olha isso conseguimos segurar os lanceiros inimigos aqui vamos lá vamos matar aqui vamos tacar lança aqui eu não sei se vai pegar mas tá diminuindo a moral deles parte do dano de lanceiros está funcionando e aí E aí e olha os cara fortificando o meio aqui da cidade já vou ter que pegar aqui já era botão para correr aqui é aí e e aqui pra baixo e a e e aí e a mano esses caras tá indo embora não É porque a gente tá com lanceiros, né? Os lanceiros são mais fracos. Aê, correto. Boa. Malditos luvitas vazaram daqui. Fica aqui. Mano, vocês tão de palhaçada comigo, né? Olha isso, cara. Botei pra vir pra cá, o cara ficou parado. Porra. Porra. Tá de palhaçada com a minha cara, irmão. Os caras parados. On our way. X-Men. On our way. Stay flexible. Warriors march. Waves and storms. Aqui, eu acho que dá pra segurar aqui. Esses caras vão ficar meio que bugados tentando voltar aqui, né? Vamos lá. Não, peraí, doido. Peraí, peraí. Aqui não tem como acertar. Vamos ter que dar a volta aqui. Porra. Ah! Por que isso aqui acontece, caralho? Caralho! Os caras parando de andar! Eu comandei os caras pro lado, eles pararam no lugar ali. Vai começar agora uma tempestade fodida. Vamos vir aqui. A tempestade vai apagar o fogo da cidade inteira que a gente tacou nas casas. Vamos vir aqui. Vamos matar esses caras aqui com as asagaias aqui. Mano, tá faltando um arqueiro. Ah, tá sempre um cara pra trás aqui. Tá pronto. Ataca aqui. Pronto. Mete lanças aqui. Pronto. Tá pegando nas costas aqui. Aê, tá matando tudo aqui. Beleza. Mata aqui. Continua matando aqui. Esses caras aqui miram aqui. Acho que vai acabar agora, né? Olha que legal aqui. O templo. Haha, maneiro. Aê, GG. Acabou. Conseguimos acabar com o nosso inimigo aqui. Foi um ótimo cerco. Machadeiros OP. Toma. Beleza. Como sempre, nossos machadeiros mataram pra cacete. Os arqueiros mataram pra cacete. Eu quero saber quando é que a gente vai ter um desafio pela frente. Um inimigo poderoso. Vamos lá. Só devastação, galera. Ah lá, agora falta Tuana. Pra gente conseguir destruir a região da... Dali de cima, né? Eu acho que eu tenho que ir atrás da madeira no próximo turno, né? Seria mais inteligente. Sete, eu acho que eu deveria é bufar minhas unidades, né? Eu acho que eu deveria bufar minhas unidades. Prove seu worth to me! Vamos passar. Esse cara aqui tá recuperando pouquíssimo porque ele não tá lutando, né? Se esse cara aqui lutar, ele recupera. Eu vou lutar com ele no próximo turno. Ou... Ou sabem de uma coisa? Eu acho que exército de horda... Ele não reforça um ao outro, né? Caramba, agora eu tô em dúvida. O que eu me lembro é que Total Hora era assim, não é? Exército de horda não reforçava um ao outro. Tenho quase certeza. Caramba, agora é que eu tô me lembrando. Exército de horda não tinha como reforçar os outros exércitos. Ó, o nível dos spoilers tá subindo aqui, hein? Isso aqui tá crescendo. Vamos ver onde é que tem comida. Ali pra cima tem oito mil de alimento. Eu queria poder saquear o solo do inimigo aqui. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui. Vamos fazer aqui o acampamento. Como é que eu faço pra construir as coisas aqui? Caramba, não vai dar. Vamos fazer isso aqui. Renda de saque, né? Tá difícil conseguir mão de obra aqui. Eu posso recrutar mais gente aqui. Vamos lá, recruta mais os carinhas aqui. E Olá, eu poderia recrutar também, né? Fazer um recruitment. Acho que seria uma boa ideia. Eu tô com nove de... De mão de obra aqui. Manutenção, movimento no mar, espaço de recrutamento. Espolio, chance de auxiliar. Unidades melhores. Caramba, hein? Olha. Eu preciso de espada Xim, galera. Vamos melhorar. Time for drums and wine. Vamos melhorar a parada de facção aqui, né? Tenda dos salteadores. Talvez seja uma coisa boa aqui. Mais dano pra todas as unidades. Vai ser mais útil. Eu acho que eu não preciso recrutar mais nada aqui. Vamos fazer as ruins coisas juntos. Deixa eu ver. Eu não tenho espadachim bom, né? Eu teria que ter mais espadachins pra ter uma vantagem mais legal aqui. O que eu tô pesquisando aqui que eu não me lembro? Nos decretos reais, eu tô pegando espaço de recrutamento. Eu tava pegando alimento por entrepostos tribais. Agora eu me lembrei. Era alimento que eu tava pegando. Recurso por devastação é bom também. Eu tô vindo pra cá. Ah, vamos passar. Nossa, a comida tá acabando, hein? Vamos vim aqui. Será que eu consigo vencer essa guarnição? Nossa, a guarnição é mil vezes mais poderosa do que eu. Vamos voltar. Recurso por devastação. Recurso por devastação. Recurso por devastação. Não dá pra enfrentar essa guarnição, não. Vamos saquear aqui. Pronto. Vamos saquear a Sibisra, que é essa região aqui. Vamos lá, Yolau. Destrói tudo o que tem no caminho. Eu vou precisar... Vamos fazer a Ariete aqui. Vamos fazer a escada. Eu vou auto-resolver essa batalha. Não tem general aqui dentro. Eu estou esperando. Eu estou esperando. Vamos ver aqui. Será que eu já posso fazer aliados? Deixa eu ver aqui. Aliança militar. Eu procuro dinheiro e poder. É isso. Eu espero que você tenha um bebê. Não tem como, não. Deixa eu ver com o PEL-E7. Não tem como, não. Aliança defensiva. Caramba, não tem ninguém, não. Pacto de não agressão. Não tem como fazer amizade com ninguém, não. Não tem como fazer amizade com ninguém, não. Vamos lá. Vamos lá. A ira do mar, outras tribos invadem. Olha lá. Hum... Está começando a ter aquele evento de invasões. Vamos lá. Vitória acirrada. Eu acho que eu vou poder usar o bônus aqui para curar os meus soldados. Vamos ver. Se eu perder muita vida, eu vou devastar a cidade e vou massacrar tudo. Hum... Eu acho que eu perdi pouca vida. Não preciso do bônus, não. Eu poderia aqui, ó. Devastar e exterminar, mas não vale a pena. Está custando cada vez mais caro essa porra, cara. Vamos só devastar. Filhar é bom, não é? Eu preciso... Eu preciso destruir esse povoado. Eu vou... Eu vou devastar para ganhar a iminência. Ah lá, mano. Jogando com o Yolau, o Aliates receba 10 de spoiler. Meu Deus. Ganhei até um achievementzinho. Fez um barulhinho. Pronto. Ganhei um bônus aqui. Movimento recuperado após devastar. Isso é útil. Eu vou ficar com ele até o final. Isso aqui é só movimento no mar, mas é bom também. Spoiler depois de batalha. Investida furiosa. Caramba, eu vou deixar. Eu queria pegar um outro, que era esse aqui. Isso aqui bufa. Tudo isso aqui é bom. Quando eu pegar 27... Caramba, tudo isso aqui é bom, cara. Esse aqui é bom em batalha, né? Esse aqui... Esse aqui... Crescimento de mão de obra mais 10 nessa província. Ah, isso aqui é ruim. Isso aqui é para... Colonizar. Remain on your toes. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Eyes open always. Eu tenho que atacar essa cidade aqui no próximo turno, né? Always ahead. Vamos avançar aqui. Deixa eu ver se o outro cara aqui tá bem. No fight. No might. Esse cara não tem condições de ganhar porque o exército dele é fraquíssimo, né? Tuona tá bem ali, ó. A cidade que eu tenho que destruir. É uma cidade com pedra. Vamos vir aqui. Vamos fazer o seguinte. Eu vou destruir... Deixa eu ver essa guarnição aqui. Acho que eu vou fazer um cerco na guarnição. Ih, o general inimigo tá ali, ó. Filho da mãe. Vou ter que tentar segurar... Pra não me ferrar. Vamos passar de novo. Ou eu tento conseguir uma parada aqui. Eu tô com bastante eminência, ó. Tô com quase 200 eminências. Promessa de... Ah, eu tenho uma parada aqui de eminência que é extremamente roubada, né? Que eu posso utilizar... Pra poder fazer a batalha acabar, né? Eu tenho que ver como é que eu vou... Dominação. Isso custa eminência. Eu vou ver depois como é que eu vou usar o máximo de eminência numa cidade. Eu ainda não sei. Ok. Ahn... Seguinte. É eu! Não posso atacar a região que eu quero? Ah lá, não posso atacar a região que eu quero agora. Sacanagem. Ué, tá bugado aqui? Eu tô aqui. Tava bugado, eu não consegui atacar. Ahn... Na hora de lutar, eu vou tomar essas unidades pra mim. Pois é, o cara tá recrutando ali o inimigo ali. Go away, please. Hum. Eu vou atacar aqui pra... A guarnição não ajudar, né? É uma boa. Se eu atacar aqui, a guarnição não ajuda. Pronto. Eu tenho despeito, velho. Não precisa de nada aqui. Ah, olha aqui. Dominação. Faço o que mandando. Conquiste o apoio da população local e incite em derrubar os seus governantes. Caramba, eu ganho um exército de nativos. Vamos tentar. Ah lá. Dominação. O povoado foi devastado e eu ganhei um exército de nativos. Caramba! Eu luto para os meus irmãos em armazes e faço o que deve ser feito para ser forte nesse mundo. Caramba! Eu venho para você! Muito foda, cara. Olha isso. Maluco! Que negócio foda! Esse exército aqui, menos manutenção, movimento em terra. Caramba, esse cara agora... Esse exército aqui é meu aliado agora. Só que eu não ganhei a comida. Droga. Só que eu não ganhei a comida da região. Infelizmente. Mas é interessante essa mecânica. Eu gastei pra caramba aqui. Caramba, meus amigos. Estão na terra. Caramba, cara. Eu não tinha ideia que isso ia acontecer. Próximo turno eu vou tomar a Sibistra ali embaixo. Tô ficando sem comida. Eu preciso saquear. Vamos lá. Vamos lá. Vamos tomar a Sibistra. Glades e tortes estão prontos. Enquanto esses caras vêm pra cá. Nossa, a Sibistra não tem nada pra se defender. Vamos acabar com ela aqui. Vitória acirrada, mas eu perco pouquíssimas unidades. Devasta, né? Pra ganhar o bronze deles e ganhar comida. Beleza. A facção inimiga, creio eu. Tadinho, mano. Matei. A facção inimiga, creio eu. Não tem mais ninguém aqui. Vamos pegar o bônus de moral. Vamos pegar o bônus de trabalhadores, né? Escudos apóstolos. Isso aqui é bom. Vamos continuar pegando essa habilidade. Deixa eu ver um negócio aqui. Não tem nenhuma armadura azul. Opa, escudo de bronze. Perfeito. Ganhei um escudo melhor. Não. Clava. Clava é legal pra destruir escudo, mas eu não quero isso, não. Talvez eu possa equipar outra arma no Yolaus mais pra frente. Tuana, não tem ninguém defendendo. Ninguém. Droga, não tem como saquear não, é? Acho que dá pra saquear aqui, vamos ver. Pronto. Vamos vir aqui. Nossa, eu vou quebrar. Ah, somente hordas podem se beneficiar. Esse exército nativo não é um exército de hordas. Eu não sabia. Esse exército nativo não é de hordas, ele serve pra me ajudar. Vamos lá. Adeus, Tuana. Vou ter que declarar guerra contra eles. Pra poder quebrar os caras na porrada aqui. Vamos lá. Não vai durar muito tempo, né? Vai ser uma destruição completa aqui. Vem pra cá, pega o bônus com o deus e o cio. Será que eu consigo lutar com esse exército aqui? Acho que ele dá conta, esse exército aqui. Vamos vir aqui. E buscar quem passa, né? Vamos vir aqui com esse cara aqui. Eu tô sem comida, galera. Ah, um exército... Um exército ajuda o outro. Agora que eu tô vendo. Pensei que não ajudasse. Talvez eu devesse pegar uns arqueiros desse aqui. E passar pro outro exército. Vamos lá. Você. E você. Não, 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 não. Só na hora de lutar, né? Agora que eu tô me lembrando. Na hora de lutar. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo comida aqui com alguém. Vocês trocarem a comida, maluco. Eu preciso de 4k de comida. Eu dou pra vocês... Mil... Olha lá. Eu tô podre de rico, cara. Caramba, eu tô rico. É feito. Aê! Vamos lá! Devasta, vitória incontestável, dois exércitos juntos, vamos lá. Eu quero fazer o seguinte, eu quero vir aqui, promessa e glória, me dá um arqueiro, me dá um espadachim pra mim. Pronto. Pra eu poder tê-los no nosso exército, né? Não dá pra roubar mais nada aqui. Vamos lá, só dá pra subornar duas. Na próxima cidade eu vou fazer a mesma coisa, pra eu poder ter um exército de defesa. Vamos devastar pra pegar pedra. Pronto, terminamos a quest. Ganhamos a tocha de bronze. O que que faz a tocha de bronze? Recurso por devastação, 50%. Meu amigo. Perfeito. Perfeito. O recurso por devastação é perfeito. É simplesmente o melhor item do jogo agora. Esse cara aqui, escudo grande. O pôr de nível, né, cara? Vem pra cá. Pega isso aqui da cobra. Não precisa atacar aqui. Vamos dormir por lá. Vamos dormir por lá. Vamos pegar a reposição com ele pra poder gerar mão de obra, né? Eu falo e você escuta. Ah, pega essa unidade aqui e essa unidade aqui. Pronto. Agora eu tenho duas unidades úteis aqui. Enquanto isso eu vou sequestrando mais gente pra trabalhar forçadamente pra mim. Eu já posso saquear esses caras aqui. Eu não tô afim de subir. Eu não tô afim de subir e destruir o Império Itita de novo. Eu não tô afim de subir. Embora Pelégia, Sibirra Eu acho que eu vou ter que subir. Esses aqui não fui eu que destruí, não. Caramba. Ah lá, esses caras aqui saquearam o outro lugar. Fui ou não? Eu acho que eu vou ter que Eu meio que eu vou ter que destruir uns caras aqui. Dá pra lutar com esses caras aqui? Será que a guarnição a guarnição é fraca? Vamos lá. Ah lá, correu. Trouxa. 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 Baca. Baca. Não vou poder atacar. Vamos saquear aqui. Ou a gente corre pra cá. Vamos correr pra cá. Vamos ficar de emboscada aqui. Acho que eu posso subir aqui. Tomar essa região aqui. Tomar outra região ali. Tomar aquela outra ali que tem madeira. Quer dizer, que tem estrutura de... Ih, eu tenho que dar upgrade, né? Vamos vir aqui. Acho que o que eu vou ter que fazer é que é dar uns upgrade bonito aqui. vamos pegar esse buff aqui. Vamos lá. Emboscada. ferrou pra tu, doido. Vamos lá. Toma, trouxa. Menos um exército aqui. Ah, deixa eu ver. Vamos pegar o bônus aqui de dano. Um exército aqui de dano. Outro desafio foi passado. Ok. É Shen's Unroar. Cadê vocês? Vamos atacar aqui. Preparado para morrer. Putz, o inimigo tá bem ali esperando a gente, hein? Vamos ficar aqui. Vamos manter o inimigo ocupado aqui. Se ele quiser lutar, a gente luta. Esse cara aqui o pôr de nível. Pega o bônus aqui, maneiro. Eu tenho que atacar com esse cara aqui. Vamos lá. Vamos atacar com esse cara aqui. E o Yolaus vai em seguida pra ajudar. Ah, ele consegue lutar sozinho, não consegue? ele conseguiria lutar sozinho, mas vamos vir aqui com o Yolaus. Cara, eu não vou com o Yolaus, amoral. Esse cara consegue lutar sozinho. Vamos vir aqui. Vamos construir aqui com o Yolaus umas paradas. Ó. a campa. Aqui eu vou liberar espadachim novo. Ah, deixa eu ver. Aqui eu vou liberar mais renda de saque. Mas peraí. Eu quero liberar arpão. Perfeito. Beleza. Já pega as duas unidades novas lendárias do Yolaus. Se o inimigo atacar a gente, a gente quebra ele na porrada. Vale a pena? Acho que vale a pena já atacar. Vamos lá. Toma. Mano, a roupa desse cara é muito legal. Olha isso. A roupa desse cara é muito legal. Se é isso que nos espera nas próximas DLC expansões de mapa, né? Que venha, né? Essas diferenças de civilização são muito legais. Pronto. Trouxa. Vamos lá. Pega o bônus aqui. Esse exército aqui não tem mão de obra. Difícil. Vai ser difícil conseguir mão de obra desses caras daqui. Yolaus, o ponto de nível. Pega isso aqui. Pronto. Aí sim. Defesa. Ahn, vamos passar o turninho. E rezar pra não morrer. Vamos lá. O inimigo atacou a gente com dois exércitos? Nossa. Vocês são trouxas. Trouxas demais. Eu vou dar um debuff em vocês. Pronto. E eu vou vencer vocês na porrada com o exército nativo. Seus otários. Vamos lá. E vamos lá. Será que eu vou lutar contra o inimigo que tá... Vamos lutar contra o inimigo vindo aqui. Eu coloquei os arremessadores de... Os escaramossadores na frente porque eles têm uma armadura pesadona e um dano alto, né? E como tá chovendo a beça, né? Tá tendo tempestade. Nada mais justo do que eles ficarem na frente mesmo. Pra poder tacar lança nos inimigos aqui. Vamos lá. Nossa. Os fundeiros. Tomara que venha logo as novas civilizações no próximo update e tenham civilizações dignas, né? Porque os fundeiros são de dar a pena. Eita. Travação fodida. Eita. Travando pra porra aqui. Aí voltou normal. Não voltou não. Tá travando ainda. Vamos lá. Ei, caralho. Para de travar, pelo amor de Deus. Mete lança nele. Meu Deus do céu, cara. Vai travar, velho. Olha isso, cara. Caralho. Essa chuva aqui que tá fazendo travar. Puta que pariu. Como é que eu vou lutar? Esse negócio travando. Vem pra cá. Ai, caralho. Negócio travando pra cacete. Olha isso. Vamos vim aqui. Vem aqui, todo mundo. Aê. Atira aqui. Vem pra cá, você. Defende aqui. Vamos vim pra cá. Vamos vim pra cá. Pega aqui pelas costas. Olha como a chuva é desgraça. A gente não consegue matar os caras, velho. A gente tenta matar os caras com a chuva, a gente não consegue. É impressionante. Ataca aqui. Pronto. Ataca aqui. Esse cara tá fugindo aqui. Eu acho vacilante, dano sofrido. Não fugiu até agora porque o jogo é troll. Vamos vim aqui. Meu amigo. Essas unidades pesadas de escaramuça são uma tristeza só. Eles só são bons pra fazer linha de frente quando o inimigo tá vindo pra cima. Pronto. Ataca aqui. Beleza. Pegamos aqui os caras. Acabou. Ataca aqui com lanças. Boa. A mira tá horrível. Nossa, a mira tá horrível. Mas a gente tá acertando aqui os tiros. Mas o lancinho. Beleza. Tá matando todo mundo aqui. Foi. Funcionou. Na real, vem pra cá vocês. Vem pra cá vocês enquanto a gente vai pra cima dos outros ali. Os fundeiros tão fugindo da batalha. Obviamente o general inimigo não morreu até agora aqui porque ele é duro na queda. Eu acho que o certo é vir pra cá, né? Ataca aqui. Não vão segurar o charge aqui. Beleza. Aqui já era. Nosso general vai encher de porrada aqui os caras. Os caras não conseguem botar esses slingers, tadinhos. Só corre. Acabou. Meta o furado aqui. Beleza. Beleza. Por cima o dano é bem maior. O general inimigo tá tentando correr aqui. Eu não vou nem tentar. Deixa eu acelerar aqui pra ver se a gente mata os caras aqui. Eu preciso matar um... Eu preciso matar um general. Ah, matei um já. Eu quero desfalcar o que sobrou dos inimigos aqui. Olha o cara indo embora aqui, mano. Ah, o vento não vai deixar, mano. Vamos passar, porque o vento não vai deixar. Ok. Deixa eu ver. Vamos pegar o Replenish. A Fridja Ascânia... Acabou de ser destruída. Acabou de ser destruída. Interessante. Fridja Ascânia é aquela facção lá de cima. O que significa que os Ititas estão em guerra civil, aparentemente. O mundo. Eu luto por meus irmãos em armazão. Aqui em Tarso, tem uma guarnição bem poderosa. Não sei se vale a pena atacar essa região aqui. Vamos ver aqui. Devasta tudo que o inimigo tem aqui. Vem pra cá. Fica fazendo emboscada aqui. E esse cara aqui, hein? Esse cara não me viu, não. Marchou até aqui. O cara marchou até aqui. Que burro. Ele marchou até aqui. Ele não me viu, não. Me dá mão de obra. Deixa eu ver aqui. Eu tenho dois de mão de obra. Daria pra construir. Não dá ainda. Droga. Aqui é o território do Super Liuma. Vou quebrar tudo aqui nessa região aqui. Devasta. Pera aí. I'm waiting. I'm waiting. I'm waiting. Vamos vir pra cá. Vamos vir junto aqui. Pra ganhar mão de obra junto aqui. Blood and ashes. Blood and ashes. Dá pra roubar o quê aqui do inimigo aqui? Quais unidades eu posso roubar? Eu acho que eu deveria roubar esses lanceiros frígios aqui, né? Pronto. Rouba dois aqui. GG, mano. Eu vou ter um exército nativo com o meu general. Caramba. Eu recebo quantos reforços? Um. Ah, dois só. Dois, dois, dois. Tô viajando. Toma. Adeus. O bracites dele caiu. Beleza. Acabei com o tuio. Devasta. Ganha madeira e comida. Todo mundo ganha ponto. Todo mundo fica feliz. A gente fica feliz, fica bem. Olha só o que eu posso ter agora. Manda embora esses caras aqui. Pronto. Pega esses caras aqui. Eu gostaria de ter arqueiros e cheetahs agora, né? Mas não vou poder ter arqueiros e cheetahs. Eu deveria pegar sabe com quem luta ou deveria continuar pegando essa linha aqui? Qual que é o talento mais poderoso dele? Acúmulo de fadiga, mira certeira, espreitar. Não. Escolhido de alpano. Olha. Deixa eu ver. Acho que o certo é pegar agora aqui. Pegar esse bônus aqui agora. Eu já posso usar mestre do mar e da terra, né? Mas eu tirei. Pera aí. Bom, seria bom, não é? Mestre do mar e da terra seria bom. Deixa eu pensar. Escolhido de batalha. Vou tirar esse aqui. Vamos lá. Mestre do mar e da terra. Vamos usar esse talento aqui. Eu queria poder usar as minhas... Usar as minhas unidades... É, unidades. Eu queria poder já dar o upgrade necessário, mas não vou conseguir não. Próximo turno eu vou ter mão de obra e eu vou poder fazer as coisas aqui. Ah lá, ganhamos um talento. Devacha ou pilha, seguinte povoado, Burussu. Esse aqui é bom. Vamos lá. Burussu é logo ali. Essas quests são de propósito, não são? Elas aparecem de propósito pra gente aqui. Vamos lá. Eu acho que já tá na hora de dar uns upgrades bonitos aqui. Renda de saque, influência, satisfação, crescimento de mão de obra. Vamos pegar reposição, é besteira. Vamos pegar chance de auxiliar. Já é melhor pegar unidade, né? Vou melhorar aqui. E vamos lá. Já dá pra recrutar os espadachins, os bandos de guerra x-dana já. Vamos lá. Vamos lá. Vai embora. Sendo muito sincero, são as únicas unidades que eu quero ter. São os bandos de... Esses espadachins aqui. Esses arpões aqui. São as únicas unidades que eu vou querer ter no meu exército. Esses caras lendários aqui. Esse senhor aqui. Vem aqui saquear aqui, senhor. Pronto. Devasta. Cadê o outro cara aqui? Esse cara aqui não foi... Olha isso. Ataca taço. Caralho, o exército de taço é muito poderoso. Por que que eu não consigo vencer esses caras aqui, mano? Eles são muito mais poderosos do que o meu exército. Continua a criação. O último sol. Estou fechado. Eu estou aqui. Vamos saquear aqui e eu vou tomar essa região de Adana aqui. Que é a dos outros caras. Eu vou quebrar a porra toda aqui. Ahn... Cadê? Vamos lá. Burn first. Questions later. I am here. Ok. Meet your God. Devasta tudo. Monumento e Chita. Tudo que tiver aqui. Continua saqueando. Smell the treasure. Beleza. Recrutamos. Recrutamos nossas unidades. Burusanda será destruída. Eu vou ter destruído toda a província de Burusanda. Não são nada para mim. Acho que escadinha é melhor, né? Nossa, dá pra ter três escadinhas. Olha isso, cara. Num turno só. Aí é perfeito, né? Pera aí. Não. Pera aí, pera aí, pera aí. Ariete. Ah, não. Vamos fazer três escadinhas mesmo. Vamos lá. Talvez eu roube uns machadeiros desse aqui, ó. Pro meu exército na próxima vez. Just a matter of time. Just a matter of time. At all costs. Vamos lá. Melhoria de povoado pro cara aqui. Mas não é isso que eu quero, não. Eu quero poder recrutar Shirdanas com ele. É o que eu vou fazer. Vamos lá. Aê. Conseguimos um decreto real que dá alimento. By the Sea God. Já posso recrutar as unidades Shirdanas aqui. Ótimo. Deixa eu ver... Eu já posso recrutar... Esfoliador e Shirdana já. Vamos lá. Vitória incontestável, rapaz. Me dá suas unidades aqui. Droga, muito caro recrutar um lanceiro, né? Não, eu não vou recrutar esses saqueadores, não. Já tem unidades que eu quero já. Eu vou guardar. Toma! Morra, bruxa! Ok, mano. Acabou. A gente matou muito, cara. Devasta Burusunda e completa a quest. Ah lá, seguidor de Uzil. Eu ganhei... Eu ganhei uma unidade. Sacerdote de Uzil. Vamos ver aqui. E o Leos. Brother to the Sun. E o Leos. Brother to the Sun. O que isso aqui dá? Mais 20% de resistência projétil. Olha. Parede de escudo é melhor. Massa primitiva. Concede atributo destruidor de armadura. A minha espada é melhor. Dano corpo a corpo e defesa. Dano contra unidades grandes. Saqueador. Vou pegar isso aqui. Vou pegar o martelo. O seguidor de Uzil dá moral. O batedor de Yolau. Deixa eu ver. Linha de visão. Batedor é melhor. Munição. Tábua babilônica. Vamos pegar o outro. Eu preciso de armadura, cara. Tudo bem que eu tô ganhando umas paradas boas. Mas eu preciso... Definitivamente de armadura. Vamos lá. Escudo vime. Lança com ponta de obsidiana. Lança com ponta de bronze. Qual que é a melhor? Espada, clava. Deixa eu ver. Lança com ponta de obsidiana da defesa. Qual que é? Mais 25%. Ué, é a mesma coisa que essa lança aqui? Que estranho. Tá bom. Parece a mesma coisa. Parece praticamente a mesma coisa. Mas tá tudo bem. Me segue até o fim. Acho que não tem mais um desafio pra gente por aqui. O ideal seria ou vir pra cá, pra essa região, pra pegar comida em Kanesh. E entrar no território Itita, né? Definitivamente começar a saquear Ratusha, a capital dos Ititas aqui. É isso que a gente tem que continuar fazendo. Found-me. Bom trabalho. Vamos vim aqui. Eu não sei se eu ando junto. Aqui tem mais comida. Pra cá tem... Pra cá tem comida também. Caramba, eu tô bem, cara. A gente tá indo bem, galera? Deixa eu ver aqui como é que tá os pontos. Pequena vitória. 17 de 60. A gente não tá indo mal. Eu não acho que a gente perca pontos quando a gente perde uma região, né? Porque a gente devasta e os caras conquistam, né? Tem esse problema. Deixa eu ver... Proezas de governo. Tesouros estrangeiros. Caminho da destruição. Negócio é destruir, né? Negócio é só destruir. Ok. Ambições são as ambições que eu tô completando. Beleza. Eu vou entrar pra dentro do território Itita. Que é onde a gente vai ter que lutar contra exércitos poderosos. E é justamente aí que a gente vai brilhar, galera. Bom. Cadê o nosso general aqui? Vamos ver se eu consigo tomar essa cidade aqui deles aqui. A Dana. Destruir a Dana. Nossa senhora, cara. Olha isso. Tá maluco? Esse exército aqui não consegue fazer nada. Acho que eu consigo destruir a guarnição dos caras se eu tentar, né? Talvez a guarnição dos caras eu consiga quebrar. Oh, olha quem tá aqui. Irsu. O cara tá aqui, mano. Tá fazendo o que aqui, trouxa? O cara veio pra cá, pra cima. Do nada. Ahn... Vamos passar o turno e tomar aquela região ali e ganhar uma comida boa. O horizonte é um passo de caminho. Eu proteto meus irmãos. Pronto para ir. A flame na flesca. Ahn... Olha a merda, cara. A gente não consegue chegar aqui. Ahn... A gente não pode chegar aqui. Complicado, né? Vamos saquear, então. Vamos saquear, então. Esse território aqui. Caramba! Eu vou ficar sem comida, galera. Eu tô com escassez de recurso. Comida. Justamente o recurso mais importante. Eu tenho que ruxar aqui, doido. Caramba! Justamente o recurso mais importante que é comida, eu tô sem. Caramba! Esse cara não é... Esse cara não é o... 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 O rei. O rei. Como é que é o... Esse cara não é o imperador. Beleza. Não é o Supi Lulilma. Vamos lá. Eu defendo. Malufo. Eu quero comida. Seis mil disso aqui, por... Mil e... Seiscentos de madeira. Mil e quinhentos. Mil e quatrocentos. Mil e quatrocentos e cinquenta. Vamos lá. Pronto. Consegui comida pra cacete. O foda agora vai ser sobreviver, né? Vamos lá. Porra, você não ataca não. Vamos vir aqui. A gente consegue enfrentar esses caras aqui. O que a gente não consegue é enfrentar os outros malucos lá. Keep them besieged. Eu acho que talvez a gente até apanhe. Mas se eu puder roubar umas unidades do cara, a gente ganha a luta. Vamos lá. Eu vou só fazer um cerco aqui. Daqui eu vou vir direto pra cá. Não, aqui eu ganho guerreiros nativos. Ah, aqui tem comida, né? Aqui é alimento. Não, mas aqui é uma cidade. Tá, daqui eu vou vir direto pra cá. Pra essa região aqui. Eu vou ter que fazer isso aqui. Eu não vou poder simplesmente... Ah, a Ratuça tem comida. Deixa eu ver. Ah, eu ganho suprimento, manutenção. Perfeito. Em Ratuça eu vou ter tudo que eu preciso. Eu tô viajando de bobeira aqui. Pronto. Eu vou ter tudo que eu vou ter. Brother to the sun. Pronto. Rush aqui pros dois exércitos chegarem juntos. Vamos lá. Hum, é agora. É agora, mano. Agora o Shenzung Horror a gente vai poder... Ganhar uns bônus pesadão. Declarar guerra contra o Super Liliuma. Vamos lá. Pera aí. Caramba, o exército dele é forte, hein? A guarniçãozinha dele. Vamos vir aqui. Acaba com o cara aqui. Vitória incontestável. Roubar umas unidades. Deixa eu ver. Um arqueiro. Me dá. Me dá esse arqueiro pra mim. Pronto. Vai. Nossa senhora. Toma. Só porrada com martelo na cara. Beleza, Yolaus. Alimento. A gente se salvou de ficar pobre aqui. Vamos devastar e ganhar comida. Alá. Deixa eu vir aqui. Pera aí. O cara não pode fugir de mim, né? É... Eu sou muito mais rápido. Vou te dizer que eu perdi bastante vida aqui. Pensei que eu não fosse perder vida nenhuma. Vamos lá. Mata esse cara aqui. Aê. Acabou, doido. Você tem algo pra mim aí? Uma carruagem anatoliana pesada? Acho que não tem nada pra mim aí, né, meu amigo? Vamos só te matar. Ó. Ei, morreu. Vamos pegar a mão de obra. Porque eu preciso de mão de obra. Beleza. É um exagero ganhar comida, cara. A gente tá ganhando muita comida, né? Ué, dá pra fazer isso, não? Ah, dá pra fazer sim. Fizemos aqui. Ganhamos XPzinho. Bão. Vamos lá. Tamo quase podendo pegar tudo isso aqui, ó. Sede de sangue. Prejudica os outros. Dá inabalável. Frenesi. Caramba, isso aqui é muito bom, cara. Ele bufa ele mesmo com o inabalável. Frenesi. Não sei se eu pegaria isso aqui. Eu ganho um bônus merda com isso aqui. Não é um bônus muito útil. Sede de sangue não me dá um bônus pesadão. Bom, galera. Eu vou encerrar por aqui. Cadê meu inimigo? Eu estou aqui. Diga suas palavras finalizadas. No próximo episódio, a gente vai estar tomando esse forte aqui. Obrigado por terem assistido. E... Fui!